Nossa convidada de hoje sempre gostou de todos os tipos de manifestações artísticas. Desde criança, sempre se expressava através da música, desenhos, teatro, literatura. Seus cadernos de escola eram preenchidos com poesias e traços. Mas foi após se graduar em artes, depois letras, casar e criar os filhos, que ela mergulhou de cabeça em mais um projeto de vida, a cerâmica. Se considera inquieta nas suas manifestações. Suas esculturas e instalações nos fazem pensar sobre a maneira como percebemos a realidade, ou como somos tocados por ela, de como cada ser pensante se sente através das formas e cores se deparando com a sua obra. Pesquisadora da arte cerâmica contemporânea, a artista vem se apresentando com sucesso seus trabalhos há mais de 20 anos em várias mostras no Brasil e no exterior. Eu converso hoje com Sara Ramos. O Mulher em Foco está começando. Artista é aquele que cria a obra partindo do seu conhecimento concreto, abstrato e individual, ao expressar ideias, sentimentos e emoções. Mas é preciso muita dedicação e persistência para criar, se aperfeiçoar e se manifestar através da sua arte. Seja bem-vinda, Sara. Tudo bem? Oi, Isabela. Tudo bem? Um prazer imenso sair. Gratidão a toda a equipe. E vamos em frente. E também é um prazer te receber. Sara, e para ti, qual é o teu conceito de arte? É uma coisa muito pessoal, porque eu penso que arte não se conceitua muito. Então, eu acho que arte é toda uma expressão de um sentimento, de uma vivência, a expressão humana mesmo da vida e do mundo, e do espaço que circunda esse ser humano. Na verdade, a experiência de vida faz com que o artista traga junto com ele toda essa bagagem. E isso aconteceu contigo também, quando começou a trabalhar, aquilo tudo que você viu na vida, as suas experiências, o seu estudo, você carregou, assim, desde o começo do seu trabalho artístico? Sim. Está inserido dentro de todo o meu conceito artístico, dentro das minhas obras, tudo o que eu vivi e todas as experiências de vida que eu tive. A gente não pode desassociar a obra da vida do artista. Eu acho que sempre existe essa associação. E o fato de eu ter começado um pouquinho mais tarde, que hoje em dia nem se considera tarde, uma mulher de 40 e poucos anos é uma mulher muito jovem, mas eu comecei realmente depois de um tempo, sendo mãe, dona de casa. Então, foi um clique que eu tive na vida para começar a me ver como artista, a me reconhecer como tal. E foi fantástico, porque toda essa experiência, toda essa bagagem, eu carreguei junto comigo para o meu trabalho. Eu acho que ele não seria o que é se não fosse essa mulher ter vivido tudo o que viveu. Olha que bom. Tem uma frase de Pablo Picasso, escultor e pintor espanhol, que diz todas as criaturas nascem artista. A dificuldade é continuar artista quando se cresce. E a Sara guardou dentro daquela menina que gostava de teatro, que desenhava nos cadernos, que escrevia poesia, que admirava a culinária desde criança, ela guardou dentro dela e permaneceu. Então, isso eu acho que é um grande orgulho que você carrega isso e permanece dentro de ti cada vez mais, podendo manifestar a tua arte. Sara, por que trabalhar com barro? Por que você escolheu a cerâmica e não outra forma de manifestação artística? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu acho que o barro me escolheu. Foi uma coisa fantástica. Foi um encontro muito incrível, porque desde cedo eu sempre desenhei, eu entrei na faculdade de arte, me formei, eu tenho formação artística. e ele me resgatou, porque eu voltei a fazer a cerâmica como um hobby e, de repente, eu fui envolvida por essa matéria, envolvida por esse processo e dali não saí mais. Então, eu digo que eu fui escolhida pela argila. ela me escolheu como um acesso para que eu pudesse colocar toda uma expressão e toda uma linguagem e toda uma mensagem que pudesse ser passada para a testes. Isso, essa forma de você se manifestar, isso é muito importante. Sarah, você se lembra, há um pouco mais de 20 anos, que você se dedica totalmente à cerâmica? Você se lembra da primeira escultura que fez? Ah, eu acho que, assim, profissionalmente, tu diz, Isabela, porque... Ah, tá, porque antes disso eu fazia castelino e coisinhas na praia com os netos, né? Aquela coisa de brincar na areia, de brincar com barro. Mas eu me lembro, eu me lembro, sim. E essa escultura, eu até mandei uma foto para vocês, ela continua no meu repertório até hoje, mudando de epiderme, mudando de cor. E ela continua comigo, ela me acompanha desde o começo, essa escultura. Ela foi inspirada na obra do Niemeyer, em Brasília, são sobreposições de pratos, sobre um pedestal. E ela, sim, ficou guardada na minha memória e continua presente no meu trabalho. Guardada na sua memória e fisicamente, onde ela está? Ela, algumas... A primeira que eu fiz, ela foi vendida. Ela não está comigo, ela já está com uma pessoa. Existe esse apego à tua arte de você fazer uma escultura, algum objeto, e que crie um apego pessoal muito grande, um apego material, emocional, que faça com que ela faça parte da tua casa, do teu ateliê e não saia dali? Não. Eu faço a obra de arte como se fosse um filho, que é meu, está guardado comigo no meu coração, na minha vida, mas ela é feita para o mundo. E é assim que eu vejo o meu trabalho. Eu só preservo algum trabalho quando estou guardando ele para uma outra exposição, que eu ainda quero que ele faça outros trajetos. Então, eu preservo essa obra. Tem algumas coisas, sim, que estão presas no ateliê, aguardando uma nova mostra. Quando você falou no começo da conversa, a sua inspiração vem da sua vivência e daquilo tudo que fez parte da tua vida e também do que você observou. Você passa uma ideia também de uma mulher muito pragmática, muito organizada, que parece que cada coisa está no seu devido lugar. Ao mesmo tempo passa uma ideia de uma pessoa leve, que a criação parece que flui. De onde vem esse aparente equilíbrio dessa mulher que consegue viver num mundo tão desigual, com tanta dificuldade, mas parece que você se mantém tão equilibrada? Eu acho que vem da família. Eu penso que vem do meu pai, da minha mãe. São os valores de vida que eu recebi. Eles eram um casal muito amoroso, se amavam muito. Isso nos deu uma sustentação psicológica muito boa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa coisa do perfeccionismo. O que engraçado é que essa ideia do perfeccionismo está muito no meu trabalho. Mas, fora dele, eu realmente sou uma pessoa muito leve, muito aberta. Eu sou uma mulher contemporânea, uma mulher que vive esse mundo de hoje sem ser muito amarra, sem preconceito algum. Então, são os valores mesmo adquiridos de educação. Eu penso que seja isso. Olhando a tua arte, a gente acaba conhecendo um pouco mais da artista. entendendo que dentro do artista tem muito mais do que a gente possa conhecer. Eu imagino que os teus familiares, você tem muitos irmãos, vem de uma família grande, as pessoas te olhem, as amigas, que eu também sei que você tem muitas, e diz, Sara, de onde saiu isso? Parece que tem uma inquietude na tua obra. Você também percebe isso, que essa Sara também tem muita coisa dentro dela para se manifestar ainda? Olha, eu até me assusto às vezes comigo mesma, sabe? Porque eu mesma me deparo às vezes e penso, meu Deus, né? Mas é incrível, Isabela, porque assim, fervilha muita coisa. Uma ideia atrás da outra, eu às vezes tenho que anotar. Realmente, que é um turbilhão de processos que passam pela minha cabeça e é prazeroso, né? Eu gosto disso, eu gosto de viver essa... Talvez essa mulher tão comportada, tão por fora, assim, e só mesmo, porque sou tranquila, guarde dentro dela uma outra pessoa, porque a gente não é um ser só, né? Acho que nós somos vários. as que habitam várias mulheres dentro de mim, né? Então, essa mulher irreverente, essa mulher liberta, eu acho que ela aparece e ela viaja através do barro, né? Através das esculturas e das minhas criações. Existe um projeto, você pensa o que vai fazer? É desenho, ou fica na mente, ou escreve, e depois a obra começa a sair ou uma série delas? Isso é planejado começo, meio e fim? Ou você pega o barro e de repente cria uma coisa qualquer? Existem as duas coisas, acontece das duas maneiras. Às vezes, por exemplo, eu estou fazendo uma série agora para a minha próxima exposição que vai ser na Helena Freta, vou fazer uma grande exposição lá com todos os meus trabalhos e eu criei um dos trabalhos em miniatura, são esculturas de três centímetros, já fiz quase uma centena. Então, esse foi um processo de espontaneidade, eu me sentei na mesa e eu me sentava quase que diariamente e dizia hoje eu vou fazer três esculturas e ia fazendo, era o que vinha na mente, o trabalho está maravilhoso. mas eu também faço esse tipo de processo, de sentar, de pensar na obra, mas muitas vezes durante a confecção da obra, ela também sofre mudanças, vão surgindo outros caminhos, outras ideias mesmo. Isso, é assim como todo ser humano, muitas vezes a gente dorme de um jeito e acorda pensando completamente diferente. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar para você responder depois do intervalo. Sara, uma coisa me chamou a atenção, você fez um projeto faz alguns anos onde você confeccionou 500 chaves. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso, mas depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a escultora, artista visual Sara Ramos. Deixamos uma pergunta no ar, no bloco anterior, foi quando Sara há alguns anos produziu 500 chaves, assim, são pequenas esculturas que serviram, eu acho que foi uma instalação. Queria que você falasse rapidamente como foi esse trabalho, Sara, por favor. Foi um trabalho muito bonito mesmo. Eu confeccionei essas chaves, eu fiz um molde de gesso e fiz essa chave modelada para poder ter rapidez. E, junto a isso, eu fiz uma pesquisa de antônimos e tratei de colocar palavras ao lado da chave. Então, todas elas estavam escritas uma palavra. sempre tinha um posto dela. E eu fiz essa instalação, eu coloquei ela em volta do Centro Integrado de Cultura nas cercas que envolviam todo o... Todo o... O espaço. O local lá, O espaço, todo o espaço. Então, na parte da frente, eu coloquei um conglomerado de palavras e na parte de trás que ficava de frente à penitenciária, o outro, o antônimo. Então, eu trabalhei com liberdade, prisão, vida e morte, noite e dia, claro e escuro. Agora, eu teria que pegar o glossário para lembrar de toda essa pesquisa que eu fiz no dicionário. Então, eu estava falando ali mesmo sobre liberdade, a libertação da arte, a liberdade da mulher, a liberdade do homem. O que eu queria passar para o público era isso, era uma instalação em cito, que se chama, em site específico, para falar em linguagem artística, e ela é efêmera, é uma arte efêmera, porque, claro, ela durou acho que uns 15 dias, 20 no máximo, porque as pessoas iam levando, apesar de eu amarrar com bastante, assim, bastante amarração para que não saísse, mas as pessoas foram levando. Depois, mais tarde, eu até me arrependi, mas é que assim, não é que eu me arrependi, é que hoje em dia a gente tem muito mais, muito mais ideias e acessos, eu poderia ter colocado, ter feito um site para as pessoas relatarem o que tinha feito com a chave, esse trabalho poderia ter fluído de uma outra maneira se não fosse naquela época, acho que foi início dos anos 2000, eu não me lembro agora exatamente a data, mas é um trabalho que houve uma interação do público, as pessoas interagiram com o trabalho e elas estão por aí, na casa de alguém, no lugar de alguém, isso é que me interessa essa instalação. Essa coisa de, me arrependi, na verdade, a gente acaba falando hoje que não fez algo há alguns anos, mas porque também o mundo não era assim, hoje as pessoas se manifestam e respondem à tua obra com muito mais facilidade, através de uma rede social, através de... um QR Code, de qualquer maneira, e você acaba recebendo um retorno. Como é, Sara, para a artista receber um retorno da sua obra completamente diferente daquele que você manifestou em si própria e quando estava produzindo aquele trabalho? Já aconteceu contigo? Eu acho... Mas eu acho que esse é o caminho, não é o que eu quero dizer, o que eu quero dizer, o que eu sinto, sou eu que sinto, sou eu que quero. O interessante é saber que tipo de abrangência, que tipo de sentimento, que tipo de impacto aquela obra causou para aquela pessoa. Diferente de uma pessoa para outra e até para o artista. Exato, mas esse é o objetivo da arte, é te causar algum tipo de estranhamento ou de reflexão. Quando uma pessoa pensa diferente da outra é que eu fico bem feliz, porque eu acho que a pessoa se viu no trabalho, é um reflexo individual. Isso, cada um com a sua vivência. Eu tenho percebido há muitos anos que você faz parte, convidada por alguns arquitetos, decoradores, da mostra chamada Casa Cor, que acontece em várias cidades do Brasil, mas em Florianópolis eu percebo muito a presença da tua arte. E há alguns anos teve uma mesa posta, eu sei que você cozinha bem e tem grandes referências de culinária também, uma mesa desconstruída e aquilo chamou muito a atenção. essa coisa da desconstrução que você fez e que causa um impacto. Essa é uma arte que você também gosta muito de produzir? Gosto. Eu chamo de arte, que é a minha veia conceitual, em que eu coloco na minha obra uma projeção do mundo de uma maneira muito pessoal e procuro também ser um pouco revolucionária nesse sentido de passar uma mensagem que realmente cause, como eu falei anteriormente, esse estranhamento e que cause algum retorno, algum retorno de impacto mesmo, para quem vê. Isso é importante, é esse retorno. eu tenho uma série tua que eu percebo assim, quando eu vejo já sei, é da Sara Ramos, que são os engolidores. Esses engolidores eles vêm do fundo do mar, Sara? Não, não só do fundo do mar, né? Esses engolidores são obras um pouco mais monumentais, são maiores, eu tenho até umas obras de dois, três metros, como tem esse pequenininho que eu falei de três centímetros, são os engolidores. também me acompanho o tempo todo, são esculturas que são feitas em módulos, cada módulo é quase que uma obra completa, né? E eu faço um empilhamento desse trabalho, né? São esculturas verticais, elas lembram muito os tótens, né? Indígenas, elas remetem a alguma coisa um pouquinho mais assim, ancestral, digamos, pela sua forma de ser, né? Desse empilhamento, mas ela também tem muito do moderno, muito das pontas e do mar também, que é uma coisa... E do mar me passa essa ideia de plantas carnívoras ou de água viva. Mas exatamente. Não é? É, 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 E falando também em obra que parece muito com a realidade de coisas que a gente vive no cotidiano, tem uma coleção tua muito interessante, assim, hiperrealista, que é a compasso, né? Que são sapatos, tênis, que você olha de uma forma lúdica e admira mesmo, mas também dá pra ver que é da artista Sara Ramos. Essa foi uma ideia de deixar a coisa mais divertida? Tu sabes que foi uma surpresa, né? Que a gente tem surpresas na vida e no percurso mesmo artístico. Eu não tinha noção de que eu conseguia fazer uma cópia do real tridimensional. Eu não sabia que eu tinha essa habilidade e eu fui saber já depois dos 40 anos quando eu peguei pela primeira vez um sapato e eu tentei copiar e aí eu vi que eu conseguia fazer, né? Então, é uma parte do meu trabalho também que eu gosto muito de fazer e toda a vida que eu me sento com a argila, com aquele bloco, eu penso, será que eu consigo? e é um desafio tão grande eu ter coragem de começar porque parece que não vou conseguir e no final é tão fácil, é tão simples e vem, e vem, aquilo vem com uma fluidez, com uma rapidez que eu mesma me deparo assim assustada às vezes e feliz, claro, né? assustada como se a própria artista não conhecesse o seu real potencial que está dentro dela, né? Isso é muito importante, né, Sara? Como é que você se sente ao ser premiada? É um grande reconhecimento? É uma emoção indescritível, acho que todo profissional na sua área, né? deve ter passado por um momento assim de júbilo, digamos assim, o meu primeiro prêmio foi na República Dominicana, eu tive uma menção honrosa, não foi nem o primeiro lugar, foi uma menção honrosa, na hora que eu vi o meu nome, assim, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, porque eu tinha recém começado a fazer cerâmica e estava já entrando em bienais internacionais, nacionais e veio tudo muito rápido, né? Ah, a gente fica igual criança quando ganha doce, é uma felicidade tão grande, né? Sempre é, sempre é, é sempre um descortinar de sentimento, é sempre uma alegria, é sempre como se fosse uma primeira vez, sempre. Sara, uma obra sua pode estar e estar muito longe de nós hoje em dia, onde está fisicamente uma obra tua em outro país, onde ela viajou mais distante? Acho que foi no Vietnã, eu estou num painel público, né? Em que vários artistas do mundo mandavam uma placa, uma placa de cerâmica mesmo, esculpida, e eu fui selecionada e mandei essa placa para o Vietnã. Eu acho que é o lugar mais longe geograficamente. Esse de lá para cá, várias outras estão por ali. Você fala, como é que é a mão de uma ceramista? Me mostra, dá para mostrar ou não? Então, todo mundo fala assim, como é que, como é que tu consegue? Não, mas eu estou passando bastante creminho, porque a pele resseca bastante, eu tenho uma mão mais envelhecida por conta do barro, mas não me importa não, sabe? A felicidade é muito maior do que uma ruguinha ou outra que fatalmente vai acontecer, mas as pessoas ficam impressionadas porque eu pinto a unha, sabe? Mas eu pinto, né? Hoje pintei, né? A unha para aparecer aqui no vídeo, mas a gente cuida, eu cuido das minhas mãos, mas eu cuido muito mais do meu espírito, cuido mais é do meu prazer, cuido mais é da minha alegria, da minha família, eu acho que isso é muito mais importante que qualquer coisa, meu trabalho é, a minha válvula de escape para todos os problemas e só me traz prazer e alegria mesmo. É, isso é o reflexo, né? De quem está bem consigo mesma, que manifesta fora e vive um dia após o outro, mas falando em um dia após o outro, pra nós encerrarmos a nossa conversa, vou falar de pandemia, né? Nós estamos há um ano e meio vivendo esse tempo inacreditável que estamos todos procurando nos cuidarmos e veio ter um ateliê muito organizado onde você trabalha sozinha, trabalha com moldes, fornos, maltação e você viveu essa pandemia dentro dele. A pergunta é foi mais fácil pra Sara Ramos? Está sendo mais fácil pra artista viver esse momento difícil, já que ela trabalha sozinha e pensa e cria num ambiente fechado e só seu? Eu tive que me, a princípio, me munir de um monte de coragem, eu fiquei três meses completamente isolada mesmo, com medo de sair na rua, todo mundo, né? Tive um pânico horrível e continua sendo uma coisa tremendamente difícil pro mundo, mas depois eu fiquei pensando, mas se eu pegar o meu carro e ir até o meu ateliê e eu não tenho contato com ninguém, por que não? E foi maravilhoso, porque a minha arte me salvou mesmo de uma depressão, de uma tristeza, porque eu podia ter liberdade indo para aquele meu espaço e ficar criando e ficar comigo mesma e ficar tentando refletir sobre tudo, mas sempre buscando o belo, buscando uma forma, buscando uma esperança mesmo, uma esperança dentro do trabalho. Eu acho que é isso que o artista tem que fazer mesmo, buscar sempre um fio de esperança no meio do caos. Isso, não só o artista, né, Sara? Todos nós temos que ter esperança para seguirmos em frente. Eu quero te agradecer a oportunidade, dizer que admiro o teu trabalho e vou deixar só a última perguntinha para você responder. O que falta artisticamente para a Sara Ramos ainda executar como arte? tudo. O caminho é enorme pela frente, né? Eu quero viver muito, eu quero fazer muita arte, eu quero fazer muita exposição, tem três exposições encaminhadas, quatro, uma, duas, três, quatro exposições encaminhadas para fazer, mas eu estou esperando ainda um pouco que a gente tenha público, né? Porque a gente tem que ter essa interação com o trabalho, trabalho público, a arte necessita do olhar, do olhar das pessoas, então é o caminho, é o caminho que eu vejo pela frente, continuar trabalhando, continuar me inspirando e cada vez mais melhorando como pessoa, como artista, como mulher, é isso que eu quero. Que bom, Sara, enquanto a sonho, a vida sempre. Muito obrigada pela entrevista, tá? Obrigada, querida. Eu que agradeço a sua oportunidade linda que vocês estão me dando. Espero que eu tenha ajudado alguém ou colocado algum pensamento que possa ser um agente de modificação. Música 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 Música